Oi, 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 gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês aí do outro lado estão vendo esse vídeo, enfim, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, cheio de entusiasmo, garra e força de vontade pra subir na vida. Então é isso, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Cantinho da Negra. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, vou estar mostrando o restinho do fim de tarde aqui de casa, aqui de... é, rotina aqui de casa. Agora, após almoço, agora é quase uma hora da tarde, né? Já almoçamos, eu vou estar arrumando a louça da cozinha, do almoço, né? Dando uma geral lá na cozinha, né, pessoal? Vou estar ajeitando o banheiro também, que tá um... nossa, gente do céu, tá muito sujo. Tem, acho que uma semana que eu não lavo ele, não faço manutenção, então vocês já devem imaginar como tá aquele banheiro, né? Enfim, eu tô aqui no meu quarto, meu quarto, como vocês podem ver, tá arrumadinho, né? Olha, arrumadinho. Gente, essas luminárias aqui eu tô amando, olha. Essas duas luminárias, né? Tô amando, olha. Essas duas luminárias, é, eu mandei uma pessoa fazer, é o Sanzo, ele mexe com materiais, é, como posso dizer? Com palites, né? Faz vários, é, móveis com palites em madeira, com madeiras, né? Como esse daqui, essa madeira aqui, acho que é madeira cru que fala, né? Ele fez essas luminárias pra mim, né? E eu tô amando, comprou super baratinho. Eu também já tenho um, é um painel, é um painel não, é um, como chama? Ai, um aparador em palite, o meu rack da sala é em palite, eu tenho uma fruteira em palite, eu já tenho, tem vídeos aí no canal, se vocês não viram, rasta aí pra baixo, vocês vão ver, né? Eu fiz um tour nos meus móveis em palites, né? Corre lá, tá bem bacana, tá? Então é isso, pessoal, vou estar mostrando aqui minha rotina, vou estar ajeitando lá a cozinha agora, vou dar uma geral no banheiro e também, depois do almoço, dá vontade de comer um docinho, né, pessoal? Então, vou estar fazendo também uma sobremesa, ó, de maracujá, tá? Então é isso, gostou? Deixe seu like, inscreva-se, olha o estado desse banheiro, aqui pela câmera não dá pra ver, mas ele tá muito encardido, tá muito sujo, olha, é toalha pra lá. Aqui, pessoal, eu vou ter que fazer uma limpeza aqui nesses cremes, né, tem cremes que estão bem pouquinho, vou estar fazendo uma limpeza aqui também, né, tá jogando os que estão pouco, Como é que isso tem, né, alguns que estão vazios aí, só pra ocupar espaço, então é isso. Vou estar dando uma geral aqui nesse banheiro, que tá o Manarquia, né, mas esses aí depois, né, eu vou estar arrumando a cozinha agora, tá, pessoal? Olha a outra lá, descabelada, esparramada no sofá, assistindo desenho. Olha o rack que eu falei pra vocês, que é feito em palite, pessoal, tá meio escuro, mas acho que dá pra ver, ó. É feito em palite. E a outra nervosa, falando que acabou a internet, sendo que a televisão continua ligada, né? Olha, mais pra frente também, pessoal, precisa dar uma limpeza nesse sofá, olha, tá bem sujo, não dá pra ver, mas tá sujo. Quem tem criança na casa sabe como é, né, pessoal? Complicado. Bom, pessoal, ó, aqui, aqui tem uns alhos também, pessoal, que eu, faz tempo que eu comprei eles, e é bastante, tô querendo fazer um tempero, mas tá complicado, tá difícil de fazer esse tempero de alho, mas eu vou fazer. Paguei super baratinho, comprei quase dois quilos de alho, paguei vinte reais. Então, vamos ao que interessa, né, pessoal? Olha aqui a bagunça dessa cozinha. Tá assim, ó, olha isso. Tá dando uma geral aqui, vou levar... Paguei super baratinho, paguei super baratinho, paguei super baratinho. Paguei super baratinho, paguei super baratinho. se não ficar muito tarde e a gente perde a vontade então vou iniciar o mousse aqui esse mousse aqui é bem é simples né e é rapidinho fazer ele você vai precisar do que pessoal? bom, eu faço com uma caixinha de creme de leite um leite condensado vou usar suco de qualquer marca tá bom? qualquer marca de suco de maracujá eu peguei e vamos utilizar também o maracujá então pessoal eu vou utilizar o edificador pode utilizar também a batedeira fica a critério de vocês vou estar adicionando o maracujá esse aqui é bem grandão maracujá com caroço e tudo o maracujá pensa, fica uma delícia pessoal e é simples de fazer não é difícil qualquer criança pode fazer está adicionando um saquinho de suco de qualquer marca suco de maracujá vou adicionar um saquinho um saquinho de suco um creme de leite fica muito cremoso gente do céu eles vão ver como fica antes de colocar na geladeira ele já fica com consistência firme uma delícia gente, vocês devem estar perguntando gente, eu estou usando uma marca cara sim pessoal essa daqui é a marca cara eu já tentei fazer esse mesmo mousse com outras marcas inferiores comigo desanda não sei o que acontece não dá muito certo não fica uma consistência firme agora essa daqui é uma marquinha mais cara uns dois reais a mais do que as outras marcas mas compensa fica uma delícia vou colocar aqui uma latinha dessa essa daqui eu paguei nove nove reais é oito e noventa e nove eu paguei nessa lata aqui de leite condensado mas compensa pessoal dois reais a mais mas fica uma delícia fica bem firme no mousse não sei o que acontece com os outros com as outras marcas o meu mousse desanda mas se vocês conseguirem fazer com outras marcas pode fazer né eu não faço porque comigo não sei o que acontece não dá certo só dá certo com essa marca mesmo aí a gente investe uns dois reais e uma mais e faz um mousse mais gostosinho né agora eu vou bater tá pessoal vocês batem mais ou menos uns cinco minutinhos tá eu não vou colocar aqui batendo porque senão vou bater eu não vou deixar eu vou deixar eu vou deixar A CIDADE NO BRASIL 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 Um cafézinho da tarde E logo, logo Mostro pra vocês o mousse, tá bom? O mousse acho que vai ficar pra sobremesa da janta, viu? Vou tomar o cafézinho da tarde Aqui e já, já Aguardem aí, eu mostro o mousse pra vocês Tá bom? Bom, o café que eu vou tomar aqui Dessas bisnaguinha aqui é uma delícia, pessoal Comprem dessa bisnaguinha aqui da Balduco Gente, a massa é muito gostosa Gente, leve, leve, delícia Amei Não é aquela massa seca, né? Que nem aquela outra marca lá Vocês sabem, tem um bonequinho, um aminho, né? Então, não vou falar marca, mas enfim Essa daqui, gente do céu Delícia, comprem, pessoal Recomendo Vou com uma bisnaguinha Que é o requeijão E um cafezinho preto Tá bom, pessoal? Aqui a nossa sobremesa, né? Vai ficar pra janta A sobremesa da janta, né? Acabei fazendo depois do almoço Aí fui fazendo outras coisas E por fim Agora que eu vou estar mostrando pra vocês Quase quatro horas da tarde Enfim Mas ainda é bom comer doce Em qualquer hora do dia, né? Então vamos lá, né, pessoal? Olha a consistência, pessoal Olha isso Ó Olha isso, pessoal Ó Olha isso Que delícia Hum Olha Tá bem firme Não quer nem descolar da colher Tão firme que ele ficou Olha Essa calda fez toda a diferença, né, pessoal? Ó Tá bom? Obrigado. Obrigado.